Nesse vídeo a gente vai conhecer Foz do Iguaçu e seus encantos! Chegamos aqui em Foz do Iguaçu, hoje à tarde, passamos rapidamente no hotel para deixar as coisas e viemos passear na Argentina com as crianças. A Argentina fica bem na fronteira com Foz do Iguaçu. Isso é engraçado. Isso é engraçado. Nós só queres saber se pode acabar com Reales? Reales. E como está o cambio? Outra mão, vou usar. É. 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 Sete esquinas aqui na rua, na Argentina. Eu já vi isso no Brasil, sete ruas vindas mais distinto, mas geralmente tem um trevo no meio né. Aqui não tem, aqui olha, é uma bagunça Olha que bagunça Eu não saberia dirigir aqui Olha o terror Ela está rindo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau. Eu não tenho mais um marido, eu tenho um restaurante de mousseau. Cataratas do Iguaçu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos gravar. Vamos gravar. Vamos gravar. O passeio é dividido em três partes. A primeira parte do passeio são dois quilômetros deste carrinho. Faremos umas paradas com explicações sobre algumas árvores aqui do local. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma salinha de espera para fazer o voo de helicóptero pelas cataratas do Iguaçu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus, isso é louco! Tchau, tchau!